O gol e o caminhão colidiram na madrugada de domingo na rodovia em Vitorino, sentido ao município de São Lourenço do Oeste. Os carros ficaram na margem da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros de Pato Branco e São Lourenço do Oeste estiveram no local para atender o acidente. Duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico e uma faleceu no local do acidente. A Polícia Rodoviária Estadual também foi chamada para atender a ocorrência. Recebemos aí o chamado da ocorrência mais ou menos 5 da manhã, envolvendo uma colisão frontal aqui no município de Vitorino, entre um caminhão e um veículo Gol, onde informações passaram para a gente que duas vítimas, o motorista do caminhão e mais o passageiro do Gol, foram encaminhados ao pronto-socorro de São Lourenço e no local teve o óbito do condutor do Gol. IML e criminalística foram acionados para a coleta de dados e remoção do corpo.